Carlos Sainz assina com a Williams e os dados do Grande Prêmio da Bélgica, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, eu ia usar esse vídeo para responder os membros, mas vai ficar para o próximo vídeo porque saiu a notícia do Sainz e aí eu vou aproveitar e passar os dados que fiquei devendo do Grande Prêmio da Bélgica, até porque estamos falando aí muito sobre desclassificação do Russell e tudo mais. Então antes de começarmos, lembrando sempre que tem a super promoção do Dia dos Pais lá na Paddock BR, em compras acima de R$300 você leva mais uma camiseta, basta colocar os produtos no carrinho, quando somar em R$300 você adiciona mais uma camiseta e coloca o cupom PAIZÃO, com esse cupom você tem o desconto da camiseta a mais que você colocou e também tem frete grátis. Compras abaixo desse valor você coloca o cupom Ressaca F1. E tem jogos e gift cards na Instant Gaming, tem o Windows também, licença do Windows, você pode entrar lá, PC, Xbox, Playstation, link na descrição para você comprar os melhores jogos pelos melhores preços. Começando com a velocidade máxima na corrida, nós temos o Stroll chegando na maior velocidade, 356, e o Leclerc 327 lá na outra ponta. Claramente o Leclerc não ficou usando o DRS, principalmente no final da corrida, então ele não chegou a uma velocidade alta. O Leclerc mais se defendeu do que propriamente atacou na corrida da Bélgica. Isso explica o porquê de ser o piloto que está muito longe até mesmo do Pérez. Se você olhar ali, o Pérez ficou com 340, já é uma diferença considerável em relação ao Leclerc. Isso é explicado justamente por uma questão tanto de configuração do carro, como também de usar o DRS em determinados períodos. Agora vamos para os setores, a média de setores durante a corrida, ok? Isso é média. O Ocon foi o mais rápido na média no primeiro setor, seguido do Verstappen e depois as duas McLaren's. No segundo setor você tem Hamilton, aí vindo do Leclerc, Pérez, Piastre, Sainz e depois o Verstappen. É curioso, né? Porque tanto no treino livre quanto no qualifying, o Verstappen apresentava um segundo setor muito forte. E na perseguição do Norris contra ele, o Verstappen por vezes abria meio segundo no segundo setor. Tanto é que você vê que o Norris está atrás do Verstappen ali, por mais que a média seja até bem inferior a um segundo. Mas é curioso você ver isso. Como o Verstappen, que voava no segundo setor, muito por conta de tráfego também, não conseguiu ter o setor mais rápido da corrida com o Hamilton na média. Já o terceiro setor foi da McLaren. Os dois pilotos da McLaren dominaram o terceiro setor, que é um setor muito rápido, que tem também ali umas curvinhas, exige um pouquinho da pressão aerodinâmica, seguido do Verstappen do Ocon. Então está bem distribuído, na verdade, com exceção do final ser sempre o Joe. O Joe foi o mais lento em tudo, mas aí coitado, não dá nem para levar em consideração por conta da circunstância da corrida dele. Então vamos excluir o Joe da equação? Alonso pior no primeiro setor, Hulk no segundo e Hulk no terceiro. A Haas realmente andou muito mal na Bélgica, depois de algumas exibições bem legais que a Haas teve durante a temporada, encerrou essa parte antes das férias muito mal, com o Huckenberg e Magnussen não conseguindo um bom resultado. E por último, mas não menos importante, nós temos o ritmo de corrida, que é onde tem as informações mais curiosas. Hamilton, Piastri e Verstappen andaram muito próximos, inclusive Piastri e Hamilton separados por uma média de corrida de 3 centésimos, basicamente. Algo absurdo. Verstappen também andou muito próximo, você vê que então a média de ritmo de corrida deles foi muito parecida. Já o Russell teve um ritmo, no geral, pior que o Sainz, e isso é explicado, obviamente, pelo extinte longo que fez, gerenciando os pneus. Então não necessariamente o mais rápido da corrida foi o vencedor, óbvio que aqui eu não estou considerando a desclassificação, estamos falando exclusivamente de performance puro. E se você não viu o cálculo, né, tudo aquilo que nós falamos sobre a desclassificação do Russell, o vídeo anterior é só sobre isso, dá uma olhada. Então o George Russell, na verdade, ficou bem para trás no ritmo, explicado pela estratégia que teve, caso contrário, provavelmente estaria ali próximo de Hamilton, Piastri e Verstappen no meio dessa galera. Então o Verstappen, mesmo ficando preso no tráfego durante um tempo, conseguiu ter um dos melhores ritmos, e depois se defendendo do Norris também ainda conseguiu ter um dos melhores ritmos da corrida. Interessante isso, mostra que a Red Bull não conseguiu brigar pelo top 3 por uma questão apenas da punição do Verstappen, porque tirando isso o ritmo estava lá, ele poderia sim ter conseguido um ótimo resultado. Carlos Sainz fez uma corrida bem mais ou menos e andou ali junto com o Russell. Para você ver, o Russell teve uma performance comparável à do Sainz, que foi uma corrida apagada, bem apagada mesmo, do espanhol. Então esses são os dados da corrida, agora nós vamos para a grande notícia do dia, o fim de uma novela ou o encerramento de um capítulo. Que é Carlos Sainz na Williams. A decisão foi anunciada hoje, inclusive pouco antes do anúncio oficial, o pessoal já estava soltando algumas fotos do pai do Carlos Sainz com o pessoal da Williams, então já estava tendo esse burburinho, aí a Williams vai e posta nas redes sociais os olhinhos, falando tipo, olha, vai ter anúncio, e aí vem efetivamente o anúncio de Carlos Sainz. Isso significa o que para o mercado de pilotos? Primeiro, a Red Bull não vai contar com o Sainz, porque o Sainz estava esperando essa vaga na Red Bull a todo custo. Seja do Verstappen sair, ainda mais com a Mercedes vencendo três das últimas quatro corridas, seja do Pérez ser chutado, enfim, o Sainz estava esperando essa vaga na Red Bull a qualquer custo, e também, pelo visto, ele não está enxergando com bons olhos o Projeto Audi, ainda mais que teve agora essa mudança grande lá e briga interna e tal, ele não está enxergando com bons olhos o Projeto Audi. O da Williams parece ser o menos pior para ele, que claramente é um downgrade. O único cenário para o Sainz onde não seria um downgrade seria ir para a Red Bull a Mercedes, a Mercedes claramente atrás do Verstappen ou então Antonelli, e a Red Bull está com outros planos, a gente vai falar sobre isso em outro vídeo, porque parece que o Daniel Ricciardo é que vai pintar por lá. Só que os rumores, inclusive, que estavam rolando ontem, dão conta de que o Sainz teria assinado com a Williams somente se tivesse uma cláusula que permitisse a ele sair da equipe caso receba uma proposta de uma equipe maior, como por exemplo a Red Bull. Então, na verdade, nem tudo está perdido para o Sainz. Vamos supor que a temporada 2025 dele é ali na Williams, mas para 2026 a Red Bull faz uma proposta para ele. Aí ele vai para a Red Bull, ele tem essa cláusula para poder se livrar da Williams, já que dificilmente a Williams vai ter um carro muito competitivo no novo regulamento. É uma equipe que está passando por uma longa reestruturação. Quem ganha com isso na prática é a própria Williams, que tira o Logan Sargent, que já foi anunciado que não estará na equipe para o ano que vem, e coloca um piloto muito mais capaz, muito mais constante, e que deve andar junto do Albon ali. O Sainz e Albon devem fazer uma dupla muito legal para a Williams, ainda mais nessa busca por pontos que o meio de pelotão tem ficado cada vez mais difícil. Eu acredito até que em termos de dupla de meio de pelotão vai ser a melhor dupla da Fórmula 1. Meio de pelotão, gente, não estou contando com duplas lá de cima. A dupla da Williams vai ser muito forte, eles fazem um movimento de mercado interessantíssimo, com dois pilotos que ainda tem lenha para queimar, não são velhos, não são novinhos, mas também não são velhos, andam bem, são pilotos mais constantes, e você vai ter uma garantia de retorno deles. Então, na briga pelo meio de pelotão, que cada ponto é imprescindível, a Williams acaba fazendo uma dupla excepcional. Realmente, aprovo bastante essa dupla da Williams, que é a maior vencedora desse mercado de pilotos do meio de pelotão. A Haas fechou com Ocon e Berman, você tem a Audi fechada com o Huckenberg, não tem ainda outro para o ano que vem, as equipes estão começando a se juntar, a gente não sabe como vai estar a Vicarb ainda, em termos também de pilotos, porque pode ser que um dos dois suba, enfim, tem muita coisa rolando. Então, o meio de pelotão está interessante e a dupla da Williams acaba sendo a melhor. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!